Alô, rapaziada. Boa tarde, boa tarde. Comecei dois minutinhos antes do previsto, hein? Comecei dois minutinhos antes. Estou antecipado, rapaziada. Quem já chegou por aí, dá aquele alô, hein? Diz aí se vocês estão me ouvindo na moral, se o som está bom. Me avisem aí, por favor, rapaziada. Um pouco atrás. Baixar um pouquinho essa câmera. Pronto. Show, show. Brunão, salve, irmão. Como é que você está? Esperar aí cinco minutinhos para a rapaziada ir chegando e a gente começar a trocar essa ideia. Estou bem, irmãozão. Que bom, que bom que você está bem. Saudade de você. Morar, porra, duas quadras de mim, basicamente, e não vem me ver. Está enrolado, não é, meu filho? Marcar queimar uma carne em dia desse, meu filho. Beber um gelo. A rapaziada foi chegando aí. Dá um alô no chat também. Vamos começando aos poucos aí. Que hoje temos bastante coisa para falar, hein, rapaziada. Muita coisa maneira para a gente debater hoje, hein? Salve, Cristiano. Vitor também. Patrick já foi chegando. Apaixonado aí o Patrick pelo Renan Fonseca, cara. O cara que gosta muito do zagueiro Renan Fonseca. Cinco minutinhos para a rapaziada ir chegando e a gente começar a debater as primeiras pautas, hein, galera? Cinco minutinhos. Se hidrata, tem que estar calor, hein, rapaziada. Pelo amor de Deus. Está muito quente. Pelo menos aqui em Niterói está um inferno. Tu gosta, né? Salve, William. Boa tarde. Como é que você está, meu camarada? Rapaziada chegando. Já temos aí nove pessoas com a gente. Pouco em pouco, rapaziada. Vem aparecendo. Já temos atualizações aí das negociações. Rapaziada, ó. Que foi chegando, já curte a live aí embaixo. Já deixa o like. Dez pessoas, quatro likes, pô. Não está batendo esse cálculo. Não está batendo esse cálculo. Melissa, um beijo, meu amor. Obrigado pela presença. Rapaziada, vai chegando. Já, já a gente vem trazendo as notícias, hein. Atualizando todo mundo aí sobre as negociações, especulações. As novidades chegando aí no nosso glorioso. Lucas Fernandes. Valciclei, boa tarde. Muito obrigado pela presença da rapaziada que vai chegando. Obrigado pela confiança de sempre. Só mais dois minutinhos aí. Só para dar um tempo da rapaziada entrar na live. E a gente começa a atualizar vocês aí. Para quem não teve tempo, para quem não viu aí as redes sociais, não viu sites durante o dia. A gente tem coisa muito legal para falar hoje. E me digam aí, rapaziada. Meu amigo Bruno falou. Mas como é que está o som? Está alto? Está baixo? Está legal o som aí para vocês, rapaziada? O microfone está... Está maneiro? Vocês conseguem me ouvir bem? Normal, beleza? Beleza, beleza? Ótimo. Tranquilão. Show de bola, rapaziada. Então, acho que a gente já pode começar aí a falar as primeiras coisas aí do nosso dia. Atualizações aí no Botafogo. Acho que a gente já pode começar nas primeiras pautas, né? Se vocês me permitem. Bom, vou começar logo falando sobre a que está mais repercutindo recentemente. Que é justamente a negociação do Cavani. Para quem não está à par da negociação das coisas que têm acontecido, rapaziada. Vamos lá. O Botafogo fez uma proposta pelo Cavani e recebeu uma contraproposta dele. O Cavani pediu um contrato de dois anos com um salário de 50 milhões de reais ano. Isso dá mais ou menos aí uns 4 milhões e 200 mil reais por mês. E o Botafogo não pode pagar isso. A gente sabe que foi um grande craque aí. Foi um cara que teve lá seu auge. Teve momentos maravilhosos aí o Cavani. É um cara que eu admiro muito. Mas a gente tem que pensar em alguns fatores como idade, mercado. Se faz sentido para o projeto do John Textor. Então, ele fez essa contraproposta pedindo 4 milhões e 200 mil ao mês aí. Mais ou menos, tá, rapaziada? E o Botafogo falou, não, a gente não vai pagar isso para você. O que a gente pode pagar para você é X. Não sei o valor exato. Pelo que eu vi, observei, não apurei a informação com nenhuma fonte. O que eu vi foram nos sites em que o Botafogo ofereceu algo em torno de 2 milhões de mês pelo Cavani, o que seria aí 24, 25 milhões, dependendo do que fosse ano, metade do que ele está pedindo. Aí tivemos duas informações aí nessa tarde, no finalzinho da tarde. O Botafogo desistiu da negociação com o Cavani. Foram duas informações. Saiu que o Botafogo desistiu, mas o portal GE Botafogo, o Globo Esporte, tá? Se corrigiu ainda há pouco, dizendo que soltou sem querer a matéria. Soltou sem querer a matéria em que dizia que o Botafogo e o Cavani encerraram as negociações. Então, eles se corrigiram dizendo que a matéria foi postada de forma precoce, de forma equivocada e que o Botafogo ainda não jogou a toalha pelo Cavani, como todo mundo sabe. É um jogador aí que é um sonho do John Textor. É um cara que ele já disse que vai fazer o melhor dele para trazer o Cavani para o Botafogo, mas ele não pode também fazer loucuras. Ele não pode fazer loucuras pelo Cavani. Ele tem que ter aí, colocar alguns pesos aí nessas negociações. Então, ainda não jogou a toalha. Eu acredito que o Botafogo vá se exceder até no máximo uns 2 milhões, 2 milhões e pouquinho ao mês pelo Cavani. Porém, porém, a gente tem outro ponto, que é a segunda pauta do nosso dia que eu já vou trazer já já para vocês. Enquanto eu vou lendo os comentários, eu vou perguntar para vocês, que eu adoro esse debate, essa conversa aqui no chat da gente. Então, me digam, qual a opinião de vocês a respeito da vinda do Cavani? Vocês são a favor? Vocês são contra? Vocês acham que ele está pedindo um valor justo? Vocês acham que ele está pedindo um valor muito alto? Ele ainda tem mercado na Europa, na América do Sul? Qual a opinião de vocês? Enquanto isso, eu vou lendo os comentários aqui. Para começar, o Cavani não é o cara do projeto. Concordo com você, Lucas. Roberto Freitas, seja bem-vindo. Boa noite, meus amigos alvinegros. Lucas Lima perguntou aqui. Gabriel Pires melou. Nunca mais vi nada dele. Também não tive nenhuma atualização, Lucas. Não tive mais nenhuma atualização do Gabriel Pires, que já esteve muito próximo do Botafogo em algum momento, mas não tive mais informações sobre. Lucas falou aqui. Zahavi é mais novo, mais barato, mais ágil. Resumindo, eu tentaria o Zahavi. 4 milhões pelo Cavani com 35 anos. É loucura. Eu concordo um pouco com você nisso aí. Concordo. Melhor trazer o Zahavi. Gabriel Vila Lava. Meu irmão chegou aí. Gabriel hoje não está na live, mas está acompanhando com a gente. Pedro Rodrigues. Salve, Pedro. Cavani recusou ou não? Globo Esporte postou, depois apagou. Então, foi exatamente isso que eu estava falando aqui no começo, Pedro. O Globo Esporte postou sem querer a notícia de que tinha encerrado a negociação e se corrigiu. Cara, olha só. A gente no jornalismo, a gente vê muito isso, que tem aquelas matérias de gaveta. Fica a matériazinha pronta lá, engatilhada. Alguém deve ter recebido uma informação, alguém da redação. O Botafogo desistiu. Pum, foi lá e postou. Só deu clique. A matéria já estava pronta, clicou, disparou para o site. Aí, deu merda. Se desculpou dizendo que o Botafogo ainda não jogou a toalha. A favor, porém, muito caro. Prefiro o Zahravi, melhor custo-benefício. Lucas Lima falou. Quem é contra a vinda do Cavani? Pelo amor de Deus, tem que oferecer o máximo dentro da nossa realidade. É, exatamente. Meu irmão falou ali, traz Cavani e Zahravi. Cavani está se achando demais. Ele é banco do Manchester United. É, mas eu acho que ele ainda tem mercado lá fora, sabe? Mas 4 milhões é um exagero absurdo. Zahravi, será que libera um fez gol hoje? 4 em 3 jogos. É, foram... É... Nas últimas 5 partidas dele pelo PSV, ele fez 6 gols. Bizarro, né? Wagner Ribeiro, seja bem-vindo. 4 milhões é totalmente fora de condições. 35 anos e um histórico recente forte de lesões. É, eu acho que 4 milhões também é um exagero. Acho que 2 milhões já estava muito bem pago por ele. 50 milhões é muita grana. Nesse momento, podemos investir melhor o dinheiro. Trazer muita gente com esta grana. Bota scout para trabalhar e traz mais pessoas para a gente. Eu concordo com você. O Patrick falou. Cavani é absurdo. Se ele se encaixar na nossa realidade, seria uma ótima aquisição dentro e fora de campo. Ele traz marketing, etc. Concordo com você também, Patrick. Seria fundamental. E outro, tem um fator louco abreu, né? Muita gente fala, ah, o louco é mais amigo do Soares do que do Cavani. Sim, cara. Mas é um cara que pode realmente incentivar o Cavani. Pode dar boas referências do Botafogo para ele vir. Cavani no Brasil seria o melhor jogador do país por muito. Tem que oferecer o máximo que pudermos, no mínimo patamar acima do Zahravi. Concordo. É isso. Perfeito. Zahravi é a melhor opção para nós. O cara faz jogo quase todo jogo. Cavani é banco para o CR7. Não dá para comparar. É, olha só. São dois pontos muito importantes. Ele é banco para o Cristiano Ronaldo. Ele joga na Inglaterra, que é uma liga muito mais forte que a liga da Holanda, onde joga o Zahravi, né? E vamos levar em consideração que não há muitos jogadores de destaque assim na seleção do próprio Zahravi. Ele é israelense, né? Ele é um dos maiores ídolos de lá. Um dos ídolos do PSV também. Então, a diferença de ligas, a diferença de dificuldade, então é um pouco gritante. A concorrência no próprio mercado. Então, a gente tem que colocar alguns pesos nesse ponto, tá, rapaziada? Melhor trazer o Zahravi que quer vir. É, o Zahravi, cara, eu acredito que ele esteja um pouco mais inclinado que o Cavani a vir, tá bom? Eu acredito. Aquele menino do Felipe, do Botafogo FSA News, ontem eu estava lá no Space dele, lá no Twitter, e ele trouxe a informação de quem entrou em contato com o agente do Zahravi, tá bom? E ele falou que o Zahravi tá muito animado com a possibilidade de jogar no Brasil, tanto ele quanto a esposa. Então, o Felipe até chegou a falar que tá fechado, tá bom? Com a informação que ele trouxe. Eu, opinião minha, não estou desmentindo, estou dando uma opinião. Eu acredito que o Zahravi não esteja fechado. Tem muita coisa ainda pra ser discutida, rapaziada. Muita. Eu acredito que ele não esteja fechado. Não, desconfio do Felipe, mas também tenho minhas opiniões. Não jogaria a toalha agora, atrás da Zahravi e o Cavani. Acho muito difícil trazer os dois, Camila, pelos recursos que a gente tem. Se chegar por, no máximo, 2 milhões, é uma boa contratação. O cara é muito matador, mas é o caso, ele já tá velho. 4 milhões por mês, eu fico com o pé atrás, mais por conta da idade dele. Alguma movimentação sobre o Meia? Viu alguns perfis falando que haviam nomes próximos de fechar e anunciar? Cara, o Botafogo recebeu aí, né? O Vargas foi oferecido ao Botafogo, mas não faz parte dos planos, tá bom? O Botafogo ainda procura um zagueiro canhoto, um lateral esquerdo, um meio campo, tá? Já a gente vai falar sobre outros pontos aqui na live. Você, como a informação do Dylan Borreiro, o meio colombiano no Galo, que viria para o império? Eu nunca nem ouvi falar nisso. Eu nunca vi essa negociação ocorrendo. Eu não confio muito nessa fase. Mas é, cada um tem direito de confiar, desconfiar. Enfim, é normal, gente. É normal. Eu não estou dizendo que o cara é a pessoa com menos credibilidade ou com mais credibilidade. Entendeu? É um cara que está começando aí. Eu já dei algumas dicas para ele. Dicas que eu não recebi. Conselhos que eu não recebi quando eu comecei como jornalista, mas que eu estou buscando dar umas dicas para ele. O moleque é bom, é um moleque que tem futuro. Precisa melhorar em alguns pontos. Meio campo, volante ou armador, camisa 10? Estamos em busca de um camisa 10. Tem que trazer alguém para disputar vaga com o Chai Piazon. Não, não acho que tem que trazer alguém para disputar vaga. Eu acho que tem que trazer alguém para compor o elenco. Você acha que o salário do Zahraio vai ser mais de um milhão? Acho. Acho. Vi numa página do Twitter que o Botafogo abriu negociações pelo meio a Moisés Chandon. Tem informação, sim. O Moisés, que atuou no Palmeiras entre 2015 e 2016, foi muito bom jogador. Teve uma excelente passagem aqui no Brasil. Está lá fora. Não estou acompanhando a carreira do Moisés lá fora, mas indica que o Botafogo fez uma consulta pelo Moisés. Esperava-se de ter um nível para time titular. É assim, cara. Dependendo do Camisa 10 que vier, o Chai vai para o banco. Dependendo do Camisa 10 que vier. E outra. Não acredito que o Piazon vai jogar de ponta. Acredito que ele vai jogar armando. Se a gente acompanha as últimas partidas dele, assistam depois os vídeos de aqueles famosos Goals and Skills. O Lucas e o Piazon assistam a análise individual dele pelo Rio Ave de Portugal. Ele atuando como meia, tá? Armando as jogadas e se deslocando para a ponta direita quando necessário. Assistam depois. Meu irmão falou aí. Eu acho que o Botafogo está muito profissional agora. Tudo é exposto por nota oficial. Devemos tomar cuidado com essas notícias. Se Cavani vem ou não. Se algo tivesse dado errado, já teríamos pronunciado oficialmente. Eu concordo. Eu levanto esse ponto aqui algumas vezes nas lives. Que a gente precisa tomar muito, muito, muito cuidado com as informações que a gente vê. Tem muita imprensa que tenta atrapalhar. E tem muita imprensa que tenta desesperadamente conseguir pauta. Acho que o Moisés seria uma boa. Não tem acompanhado, Lucas, como eu falei. A passagem dele no Palmeiras foi muito legal. Mas eu não estou acompanhando ele no futebol exterior. Os números do Gustavo são Hermenimor, apesar da concorrência. Já já falo sobre isso. Vitor Sá na esquerda, Piazon, Chay no meio. Falta um para a direita, o meia passa o Piazon para a direita. O Piazon joga de segundo volante também. Olha só. Na minha humilde opinião, o Piazon vai fazer essa função de meia, tá bom? Até porque o Luiz Castro vai jogar num 4-4-2, tá bom? Provavelmente vai jogar com dois volantes, dois meias e dois atacantes, tá? Então, eu não sei como é que ele encaixaria o time dessa forma. Ou se vai jogar num 4-2-3-1, não sei. Vamos ver como é que vai ser. O agente Zahravel mesmo que intermediou com o Ronda, não? Bom, rapaziada, vamos partir para a nossa próxima pauta, se é que me permitem. Vamos falar do Zahravel, né? O que a gente vinha falando aí, já eu vim respondendo as perguntas de vocês, mas vamos falar diretamente do Zahravel. 4-1-4-1 também, Vitor. É um esquema que eu gosto. Acho que pode ser utilizado, tá? Cara, a questão do Zahravel. Saiu muito vai e volta, vai e volta, era essa questão do Cavani. E o Zahravel saiu um pouco de pauta porque o Botafogo virou todos os holofotes para o Cavani. A última informação que eu tive foi que o Zahravel aceitou uma redução bem grande salarial, tá bom? Ele aceitou reduzir para algo em torno de 950 mil ao mês. Porém, juntando com luvas, com tudo, garantias e tal, o salário dele iria para algo em torno de 1 milhão e meio ao mês. Tá bom? Então, é um cara que está animado, é um pouco mais flexível que o Cavani. E vou ser bem sincero, é um cara que deitaria no futebol nacional. Deita, nossa! O Zahravel iria deitar. Eu sou mais a favor da vinda do Zahravel do que do Cavani. O Cavani tem muita questão de marketing, vai vender muito e tal, mas, cara, o Zahravel, nesse momento, tem mais futebol que o Cavani. Futebol, cara, é sequência, é momento, é nome também. Mas a gente tem que levar em consideração o momento que o cara está vivendo. Sim, 1 milhão e meio dá para pagar. Dá para pagar. E eu acho que pelo Zahravel vale. 1 milhão e meio está muito bem pago. É 1 milhão e meio com tudo! Com tudo! 1 milhão e meio com tudo. Salário, com luvas, com as garantias, com tudo mais. Então, rapaziada, para quem viu aí, né? Hoje teve a partida entre Copenhagen e PSV. Se não me engano, foi 3x0. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, 4x0 para o PSV, tá bom? Dois gols do Zahravel. Espera aí, a câmera está torta. Pronto. Dois gols do Zahravel. Um gol de Mário Gótse, sim. Aquele. E nome Madueke. Madueke. Enfim, venceu fora de casa o PSV por 4x0, tá bom? Então, foram 6 gols nos últimos 5 jogos do PSV aí que o Zahravel marcou. Tá bom, rapaziada? Números bem interessantes aí do atacante. Se ele está animado, imagina o Botafogo. Se falou, está dentro. Sim, Camila. Roberto falou, concorda. Zahravel jogando muito no PSV. Lucas perguntou, Tabata Melo ouvi gente falando da cláusula. O Botafogo existiu? Sim, Lucas. Inclusive, eu falei dessa cláusula. Não tem informação de desistência por parte do Botafogo. O que eu tenho informação é, o último contato do Botafogo pelo Tabata com o Sporting, eles exigiram uma cláusula contratual no qual obrigava o Botafogo a realizar a compra do atleta ao final dos dois anos de contrato dele, tá? Então, pediram valores muito altos e obrigação da compra. O Botafogo não quer comprá-lo. Aí você viu, ah, mas o Palmeiras também colocou uma cláusula pelo Patrick de Paula. Mas quanto o Botafogo está pegando de direito do Patrick de Paula? 70% do moleque. 70% do moleque. O valor total da compra do Patrick de Paula é 50% ou ao final do contrato do Botafogo teria que comprar mais 20% dele, ficando com 70% e 30% para o Palmeiras. Gira em torno de 50 milhões de reais, o que seria hoje a negociação mais cara da história do Botafogo, tá? Até o momento está sendo o Vitor Sá, algo em torno de 13 milhões de reais. O Patrick de Paula seria mais cara. totalizando os 50% com mais os 20% ao final do contrato. Cerca de 50 milhões de reais aí pelo Patrick de Paula, tá bom, rapaziada? Mas é isso. Eu prefiro muito mais o Zahravi do que o Cavani neste momento, tá? Deixa eu dar uma lida aqui. O salário do Hulk, o Zahravi tem número melhor. Salário do Hulk, né, rapaziada? O Zahravi no estilo de jogo do Luz Cabe, ele vai rolar. Sim. O herói nacional, Mário Gotts. Pantaleão descartado? Não, Vitor, não vi nada de descarte do Pantaleão, tá? O que acontece é o seguinte. Vamos partir, então, para a pauta do Pantaleão, que também está na nossa live. O Caio Pantaleão foi procurado pelo Botafogo, tá bom, rapaziada? Só que tem uma grande questão aí. O Internacional está à frente dessa proposta do Caio Pantaleão, tá bom? O Internacional entrou na jogada. Mais uma negociação nossa aí que o Internacional entra na jogada, tá bom? A informação aí é do Matheus Medeiros, lá do canal do Medeiros, beleza, rapaziada? A informação dele. É, ao que tudo indica, a primeira oferta aí foi recusada pelo Krasnodar, que é onde ele joga, tá bom? O acerto não depende apenas dele, depende de um acerto dele com o clube, tá bom? É um jogador novo, tem 26 anos, o Pantaleão. Ele, tipo assim, no Brasil, deixa eu ver que equipe que ele atuou. Acho que foi um clube só que ele passou pelo Brasil. Ferroviária, ferroviária. Foi o único clube brasileiro que ele jogou. Depois foi pra Santa Clara de Portugal e o Krasnodar, tá bom? Cara, não tá descartado o Pantaleão, só que o Inter tá na frente da negociação. Só que o Botafogo ainda tá valorizando um zagueiro canhoto, ok? Patrícia de Paula tá fora do Clássico hoje. Deve vir... É, eu vi a informação de que o Palmeiras tirou ele do Clássico, mas pediu algumas coisinhas aí a mais. Mas, é, se tirou ele do Clássico é porque ele vem, ele vem, tá bom? O esporte pediu quanto no Tabata? Cerca de 30 milhões. É, o Pedro falou embaixo. Mais de 30 milhões. Exatamente. Inter que já levou o Vanderson do mesmo Clássico no Dako e o Pantaleão. Exatamente. Segunda negociação aí que o Inter tá atravessando, assim, de certa forma. Botafogo também demonstrou interesse pelo Vanderson, tá? E o Inter conseguiu chegar à frente da negociação. Botafogo foi no Pantaleão, o Inter tá indo agora também. Scouting do Inter tá trabalhando, não, mas pelo Wikipédia, né? Agora tá trabalhando vendo o scouting do Botafogo, né? Quem lembra do Wikipédia, lembra. Se usar rave e bombar no fogão, traz retorno de mídia também. Com certeza, William, concordo com você. Ó, rapaziada, que tá chegando aí, temos 23 pessoas. Muito obrigado. Quem não curtiu a live ainda, rapaziada, curte aqui embaixo, clica no botão do like. Quem não se inscreveu ainda, quem tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal. A gente já tá com quase 700 inscritos aqui. Eu e meu irmão, é... Eu e meu irmão temos um sonho de chegar a mil inscritos. Vamos ajudar a realizar. Vitor Sá vai pro Rio de Janeiro no final de semana já, Pedrão? Tudo indica que até o fim de semana ele já esteja no Rio de Janeiro e pra cenar com o Botafogo, tá bom? Informação do Vene Casagrande. Acho o Tabata mais jogador que o Patrick. Se tivesse que escolher um, iria no Tabata. Mas vida que... Cara, mas olha só, são posições diferentes. O Patrick de pau é volante, o Tabata é ponta. Entendeu? É... Adi Harongui. You will enjoy Zahavi em Brasil. Rapaz, é gringo. Thank you. So... Eu não sei se o cara é gringo mesmo, mas vamos... Deixa eu fazer uma pergunta em inglês pra meu amigo aqui. If you're listening to me... Adi. I don't know the right pronunciation of your name. But what do you think about Zahavi? Do you know the player? What do you think about him? Perguntei pra ele, pra quem não sabe inglês. Eu perguntei se ele tá me entendendo, tá me escutando. E o que ele acha do Zahavi. Isso é realmente um bom negócio. O Patrick Martins falou, no momento temos mais poder adquisitivo que o Inter. A negociação somela se o Botafogo quiser. Igual o Vânia. Exatamente. Exatamente. Estamos falando em relação ao valor. Porque pagar 40 milhões de Patrick, 30 milhões de Tabata não dá. E escolher um sentido de valor na posição. Olha só, Lucas. Mas tem uma questão aí também. O Patrick de pau é mais novo que o Tabata e tem mais potencial de venda. E o Textor foi muito claro quando ele falou isso. Ele quer jogadores que tenham potencial de venda. Tá bom? Então, eu acredito que o Patrick de Paula vai valer mais a pena. Até porque o próprio Luiz Castro pediu aí o Patrick de Paula prometendo um protagonismo pro garoto. Gastou no inglês. É, pra quem não sabe, rapaziada. Eu sou formado em inglês. Eu falo inglês fluente. Eu dou aula particular de inglês. Então, inglês pra mim é tranquilo. Fiz intercâmbio. Fiquei um mês fora do país, né? Fiquei no Canadá em 2018. Então, pra mim, inglês é tranquilão. Zahravi já recebeu a proposta do Botafogo. O CR7. É que eu achei o Ronaldo na live. O CR7. Então, a última informação que eu tive foi que ele aceitou uma redução salarial. Mas não andou muito além disso. Vamos aguardar porque o Botafogo vai fazer uma investida por ele. depois dessa suposta, suposta, recusa aí do Cavani. Show de bola? Good job. Valeu. Rapaziada, vamos para o próximo ponto da nossa live. Que é o Gustavo Sauer. Mas antes de ir para o Gustavo Sauer, rapaziada, queria agradecer a todo mundo que está aqui na live. Já temos 22 pessoas e 26 likes. Muito obrigado. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Vamos ver como é que está a situação aqui dos nossos inscritos. Vamos ver quantos nós temos aqui agora no momento, em tempo real. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 685, rapaziada. Faltam 15 inscritos para a gente chegar a 700. Não é possível que a gente não tenha 15 pessoas para se inscrever. Ô, rapaziada. Ó, deixa eu ver. Of course I know him. I am an Israeli. He doesn't have the best rib, but he's a gold scoring machine. And he's cold blood too. He wants so many games in the extra time. Ó, ele está dizendo que conhece o Zahavi, que ele é israelense. Diz que ele não tem melhores habilidades de drible, mas é uma máquina de fazer gol. Tem sangue frio também. E ganhou muitos jogos na prorrogação, nos acréscimos. É isso que ele trouxe. Então, Eddie, thank you for your information. Thank you for your analysis. It's so good to know that there is a person from another country here. in my life. So, thank you for bringing us those informations. And I hope he has a best time here in Brazil if he really comes to Botafogo. So, thank you so much. And subscribe to my channel. I'm bringing more live streams here about soccer, and you're always welcome. You can bring some friends here too, okay? Thank you so much. O lateral-esquerdo, caso o Marçal não venha algum nome já, surgiu informação de que o Botafogo estava monitorando o Jorge, tá bom? Também no Palmeiras. Não me lembro agora quem trouxe a informação. Se tiver na live, me desculpa. Tá bom? Me desculpa se tiver na live. Mas eu não lembro quem trouxe a informação de que o Botafogo estava monitorando o Jorge. Lateral-esquerdo, tá? Antes do Marçal. Eu acredito sim na vinda do Zahrave. Eu acho difícil é conseguir a liberação antes da janela de transferência. Não, isso com certeza. Se viesse, seria em junho. Se viesse, seria em junho, tá, rapaziada? Na segunda janela de transferências. Gustavo Sá, eu não tô ligado. Gustavo Sauer. Já vou trazer sobre ele, tá? Rapaziada, quem é esse Gustavo Sauer, tá? É um jogador que atua no Boa Vista, de Portugal, tá bom? No Brasil, jogou no Joinville, se eu não me engano, tá? E o Vene Casagrande trouxe uma informação importante sobre o atacante Gustavo Sauer, tá bom? É um garoto que o Botafogo contatou no dia 14 de março, porque o Botafogo fez o primeiro contato por ele no dia 14 de março, oferecendo 1 milhão e 300 mil dólares pelo Gustavo Sauer, algo em torno de 6 milhões e meio de reais aí por três anos de contrato, tá bom? E 65% dos direitos do jogador. O Botafogo faria o pagamento desses valores em três parcelas, tá bom? O Boa Vista, de Portugal, não aceitou a primeira investida do Botafogo. Ainda não houve uma contraproposta por parte do Botafogo, na verdade, por parte do Boa Vista. E o Botafogo aguarda essa contraproposta para avaliar, analisar e ver se vai valer a pena realizar esse tipo de investimento pelo Gustavo Sauer, tá bom? Eu não vi os números do Gustavo, eu não tive tempo, pra quem sabe... Eu vivo repetindo as minhas lives, eu estudo na parte da manhã e da tarde, eu faço as pautas mais ou menos uma hora antes da minha live. Hoje eu acabei de estudar, era umas 5h20 mais ou menos a hora que eu parei. Então, eu tive 40 minutos antes de começar a live, eu não consegui trazer tudo que eu queria trazer, rapaziada. Mas, de qualquer forma... Solta o Goals and Skills aí. Eu vou até fazer o seguinte, vamos ver em tempo real aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Gustavo Sauer. Vamos lá. Fonte, site ou gol, beleza, rapaziada? Deixa eu ver se tem algumas informações relevantes aqui, ó. Gustavo Sauer tem 28 anos, tá bom? Na temporada agora, 21-22, jogou Taça da Liga, Taça de Portugal e Liga Portuguesa, três campeonatos lá de Portugal. Ele tem ao todo 29 partidas, nove gols marcados e sete assistências. Beleza? Como eu falei, tem 28 anos, é de Joinville e joga nas duas pontas. Isso é muito bom, é canhoto. 1,81m de altura, ok? Mais ou menos a minha altura, eu sou um pouco mais alto que ele. Tem contrato até 2023, até o meio de 2023 com o Boa Vista de Portugal. A passagem dele pelo Joinville desde a base foi para o... Gantz... Caralho? Gantzazar da Armênia. Só fez duas partidas por lá. Foi por empréstimo para o Metropolitano, jogou no Paraná, voltou para o Joinville, foi para o Daejeon Hanasitsen da Coreia, Botev Plovdiv, de onde esse time, meu Deus do céu, da Bulgária. E depois, de 2018 para lá, jogou no Boa Vista de Portugal, tá bom? Eu não consigo transmitir aqui o vídeo dele, gostaria de colocar aqui, mas... Não vou conseguir transmitir agora nesse momento. Boa noite, Felipe, boa noite. São números até interessantes, são números legais. Deixa eu dar uma lida aqui, ok? A informação é que ele tem mais informações. Ele tem mais gols no time de time na nação, ele tem mais gols por sessão em Israel e China. E desde que ele entrou no PS3, ele é o melhor jogador. Olha, o que o Ed Harangue trouxe para a gente aí, algumas mais informações. Ele é o jogador que mais marcou na história da Seleção de Israel. Ele é o jogador que tem mais gols por temporada nas ligas israelenses e chinesas. E desde que ele chegou no PSV, é o maior artilheiro sobre o Zahavi. Tá, rapaziada? Então, são números interessantes o Zahavi, acho que vai valer um pouco mais a pena. Então, Eddie, muito obrigada por essas informações. Eu aprecio isso. Se você quiser trazer mais informações, se você quiser, algum dia, join a live stream, eu posso falar com você. Talvez, e nós podemos apenas ter uma conversa sobre o Zahavi. Ok, meu irmão? Muito obrigada por estar aqui. Traga alguns amigos para nos juntar. Convidei ele, no caso, rapaziada, para um dia conversar. Se ele quiser, a gente pode fazer uma live para ele trazer algumas informações e para ele chamar meus amigos para se inscreverem no canal. Então, rapaziada, essa questão do Gustavo Sauer é um jogador... Não é jovem para cacete, né? Não é um castanhamento... Tem a mesma idade do Piazon, tá? Tem 28 anos. Tem números que eu gostei. Tá bom? 29 jogos, como eu falei, 9 gols e 7 assistências. Não é um cara sempre presente aí, mas... Nas 29 partidas, o cara tem 16 participações em gol, porra. Então, é um número que até, às vezes, ultrapassa alguns jogadores de... Os jogadores no Brasil. Yes, I can, but my English isn't that best. No problem, my friend. No problem. A recusa foi do Sauer ou do Boa Vista? A recusa foi do Boa Vista, tá bom, Vinícius? Foi do Boa Vista. Eles não aceitaram a primeira investida do Botafogo. Acredito que o Piazon vai surpreender aqui. Eu espero que sim, Vitor. Eu espero que surpreenda. Eu espero, sinceramente, que... É... Que ele faça uma boa temporada. Foi um cara que estava no São Paulo, anos atrás, surgiu lá. É... Foi um cara que veio como eterna promessa. Aquele novo Cacá. Piazon, novo Cacá, novo Cacá, novo Cacá. Aquele frenesia, aquela coisa toda. Não rendeu tanto lá fora. Não rendeu no Brasil. Chegou a jogar na seleção brasileira, né? Mas não teve lá esse destaque. Eu espero, rezo, que o Piazon tenha uma boa passagem aqui pelo Botafogo. Eu vi que outras equipes de Portugal estão tentando o Gustavo. Deve ser uma negociação difícil. Sim, o próprio Boa Vista de Portugal, tá bom? Falou que fez essa primeira recusa porque... É... Há propostas mais interessantes. Já respondendo o Vinícius aí. O Boa Vista que recusou. Atupei-nos com um ponto ou com um meio também. Só como ponta. O Boa Vista recusou. O Botafogo ofereceu 6 milhões e meio de reais por 3 anos de contrato. 65% dos direitos do atleta. O Boa Vista falou. Não. Vamos com calma. Temos propostas mais interessantes para o Gustavo Sauer, tá bom? Eu vi um menino comentando no Twitter hoje, falando. Cara, meu tio é torcedor do Joinville. E quando eu falei agora para ele sobre o Gustavo Sauer, ele falou. Nossa senhora, que péssimo negócio que o Botafogo está fazendo. Esse cara tropeçava na bola, não sei o quê. Torcedor do Joinville não gostava do Gustavo Sauer, que foi onde ele surgiu. Então, só números bons e tal. O cara está tendo uma boa temporada em Portugal. Mas a gente teve uma opinião de um cara aí. Torcedor do Joinville, que viu a passagem do cara pelo Brasil. O cara pode ter evoluído, pode ter melhorado. Pô, mano, faz o jabá e deixa o endereço do Twitter e no Insta para a galera te seguir lá. E talvez contratar umas aulas de inglês com o John Tech. Só temos que entender o que o novo boy fala. Rapaziada, assim, eu estou um pouco enferrujado no meu inglês. Assim, eu ainda falo, entendo, claro. Mas eu estou bem enferrujado. O pouco que eu falei aqui, eu acho que ele entendeu, rapaz, aí. Mas, rapaz, meu Instagram é só particular. Eu não faço nada lá. Eu só posto foto minha na praia e coisa de estudo, essas coisas assim. Cara, meu Twitter, para quem quiser seguir, eu vou deixar aqui no chat. Ó, meu Twitter é PedroHMVN. Bom, rapaziada, deixei aí. Esse é meu Twitter. Quem quiser, só me seguir lá. Show. Salve, Pedrão. Boa noite a todos. Salve, Lucas. Boa noite, meu camarada. Tudo certinho? Lucas aí é um cara que ajuda bastante no lance do canal. Grande amigo do meu pai aí. Um grande amigo meu também. Está sempre presente. Valeu, Lucão. Ó, Evaldo, seja bem-vindo. Luiz de Castro, será que dará pitaco no Jogos da SEM Carioca ou não? Ele deu uma entrevista falando que está 100% focado na final da Copa do Emir. Vai ser entre o Aldo Reio e o Algarafa. Teremos Luiz Castro e Gabriel Pires se enfrentando. Gabriel Pires pelo Algarafa. Inclusive, marcou na semifinal contra o Al-Acra. Pô, dessa assim, Luiz Castro tem uma entrevista falando. Não estou focado no meu novo clube. Nesse momento, meu foco é 100% na final da Copa do Emir. Acredito que nem assistentes, nada do tipo. O cara está realmente focado lá. O que eu admiro muito, que é um cara que está sendo muito profissional, Luiz Castro. Tá bom? Tem minha admiração. É aquela coisa, se o Tex só quiser, ele traz. Se tem mais dinheiro que o Barcelona, tem mais dinheiro que o time da Liga Portuguesa, com certeza. Mas, Patrick, o Scouting está trabalhando para isso. Está levando os nós para o Tex, para ir vendo se ele aceita. Agora, vamos levantar um ponto muito importante aqui. Se o Botafogo está disposto a pagar 50 milhões na totalidade pelo Patrick de Paula, como eu falei no começo da live, 50% e ao final do contrato mais 20%, 70%, totalizando cerca de 10 milhões de euros. Dólar, não é? Enfim, são 50 e poucos milhões de reais. Então, o Scouting está pagando isso pelo Patrick de Paula, que é um bom jogador, sim. Um cara legal, que vai agregar bastante. Esse meio dele com o Oyama vai ficar enjoado. O que o Tex só pode pagar por outras pessoas? Pelo Patrick de Paula, ele está botando 50 mangos, filho. 50 mangos pelo Patrick de Paula. O que esse cara pode trazer de destaque para a gente num futuro próximo? Entende? Então, cara, é algo a gente pensar também e colocar em pauta. A pedida surreal do Cavani só me fez pensar como foi algo incrível a vinda do Sidorff para o Botafogo. Ainda mais porque ele era europeu. Acredito que o Sidorff tenha mais história no futebol do que o Cavani. Isso, com certeza. Mas, Vinícius, a gente teve um ponto muito importante também. A mulher do Sidorff é brasileiro botafoguense. Então, ela insistiu muito para ele vir. Brasileiro botafoguense. A gente teve esse ponto também. A gente não pode se esquecer disso. Ter mais dinheiro que o Barcelona não significa gastar de qualquer forma. Tem que montar um elenque com isso e disputar títulos. Os craques mais caros podem vir depois. E outra coisa, também sabemos que o Texter tem que ter um retorno financeiro. Ele não é uma ONG. Quer ter lucro com a venda de alguns jogadores. Sim, com certeza. Isso é um ponto muito importante, Cristiano. Tem muita gente achando que... Que, assim, não estou falando de... Espera aí. Deixa eu levantar aqui que eu dei uma porrada no tripé. Pronto. Tem muita gente achando que o Texter vai montar a seleção da Alemanha de 2014 para o Botafogo. Não é assim que funciona, gente. Vou manter a minha coerência, o meu discurso e eu espero que vocês também tenham essa consciência. Está comprando o Patrick de Paula? Vai obter retorno. O Wesley falou ali. Patrick deve ser porque vai vender no futuro e ganhar um milhão. Exatamente. Ele vai obter retorno. Ele não chegou. Vou botar dinheiro porque eu quero. Não. Alguma garantia. Esse cara está tendo. Porcentagem de atleta, da sede, de... Não sei. Eu não sei quais são os termos que o Texter está tendo. O cara é investidor, não presenteador do Botafogo. Agora, a consciência que eu peço para vocês é o seguinte. Eu vou manter minha coerência, meu discurso. 2022 é um ano para reconstrução e manutenção na Série A sem sustos. O que é uma manutenção na Série A sem sustos? Décimo ali para cima. Se vier uma Sul-Americana, uma Libertadores é maravilhoso. Mas a cereja... É a cereja do bolo. Mas a nossa meta é se manter na Série A. Tá bom, rapaziada? Montar uma equipe competitiva não é montar uma equipe de craques. É montar uma equipe com jogadores certos. Olha o América Mineiro, cara. Olha o América Mineiro. Olha o Fluminense. que estava sendo dito uma das melhores equipes do país, caiu para o Olímpia. Com o Willian Bigode, Felipe Melo, goleiro Fábio, Germancano. Meu irmão, os caras trouxeram jogadores bons. É uma equipe que tinha de 12 vitórias consecutivas. O Fluminense estava invicto. Então, cara, não é trazer medalhões, não é trazer jogadores de excelência. É trazer jogadores certos. Bragantino, Fortaleza. Rapaziada, a gente não precisa trazer o Sidorff, o Cavani, o Zahavi, o Ronaldinho Gaúcho, o, sei lá, traz o Neuer, o Marcelo, o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Neymar. Não precisa disso. Até porque não daria, né? Mas vocês entenderam onde eu estou querendo chegar. Deixa o Scouting trabalhar. Deixa o Luiz Castro chegar. Ele já falou que ele precisa de cinco semanas para implementar a filosofia dele. Ele vai ter três até o Brasileirão. As primeiras rodadas serão de adaptação ainda. Duas ou três primeiras rodadas de adaptação. Daí para a frente deslancha. Tá? O Texel está avisando ganhar dinheiro com as vendas de diversos atletas. Imagina vendendo o Patrick de Paula e o Matheus Nascimento. Se ele só comprar atleta caro, não consegue revender por mais chapagões. Exatamente, rapaziada. O Matheus Nascimento tem uma multa recisória grande. O Patrick de Paula também. Então, rapaziada, ele quer receber algo em troca. Com a vinda do Patrick, ainda mais para esse preço. É praticamente descartada a vinda do Rafael Carioca, né? Eu não diria não, Patrick. Logo, prejuízo. Ele quer competitivo. Ganhar títulos, ganhar renome mundial e vender atleta por um alto valor. Cara, a grande parada é fazer marketing. Já está colocando o nome do Botafogo lá no estádio de Crystal Palace. Está trazendo alguns jogadores aí que a gente não conhece. Não conhecia, entendeu? E a gente tem que se acostumar a isso. O cara não está focado em trazer nome conhecido. Está focado em trazer os nomes corretos. Show? Essa história do lateral Jorge é verdadeira ou apenas rumou? Vi que ele ganha por volta de um milhão, meio salgado. Não sei o salário do Jorge. E o Botafogo fez uma sondagem. Está monitorando a situação do Jorge. Não significa que fez uma proposta, uma investida pelo atleta. Houve sondagem. Está no radar do Botafogo. Um jogador que está sendo monitorado, sim. E pode chegar antes do Marçal, tá? Rapaziada, batemos aí quase 40 pessoas na live. Muito obrigado, rapaziada, que está aí. Está presente desde o começo. Quem está chegando agora também seja bem-vindo. Curte aqui embaixo, rapaziada. Largar o likezinho ajuda muito o meu trabalho. Tá bom, rapaziada? Não estou ganhando nada. Nada por isso. Estou ganhando nada por isso. Só quero o like de vocês e a inscrição. Olha, eu quero escrever em português. A única coisa que pode impedir Zahavi de vir ao Brasil é sua esposa. Na Holanda, ladrões invadiram sua casa e fizeram sua esposa e filhos como reféns. A questão é se sua cidade é um lugar seguro. Espero que estou escrevendo corretamente em português porque estou usando um tradutor. Sim, você está escrevendo? Escrevendo, meu amigo. Isso é certo, isso é certo. Obrigado. Entendi tudo. Ele, tipo, pergunta se está escrevendo correto, rapaziada. Está certinho. É, então, acredito aí que o Botafogo tem que oferecer pelo menos uma moradia para o cara, né? Vê um lugar seguro, seja na Barra da Tijuca, Recreio, Zona Sul. A gente sabe que o Rio de Janeiro é um lugar perigoso. Vou até falar isso para ele aqui, né? Vou meter o inglêsão para o cara. Eu falei para ele que é o mínimo que o Botafogo pode fazer. No caso, oferecer condições seguras para o jogador, caso ele venha. Jorge Lateral, esqueiro, ganhar um milhão, deixa ele no banco do Palmeiras. É, João Bici. Exatamente. Cheguei, meu parça. Fala, Davi. Seja bem-vindo. Vinícius falou. O próprio time do Alagoa e o Galo não tem a grande estrela internacional. Seria legal, mas não é imprescindível. Exatamente. Exatamente. Eu estou falando. A gente não precisa de jogadores de renome. A gente precisa de jogadores corretos. que, no caso, encaixem dentro do esquema do Luiz Castro. Aqui no Rio, o problema é dele perder a linguagem. Caraca, Wesley. A gente pode vir tranquilo. Jogar me ter gol no remolando. Me inscrevi no canal. João Bici, muito obrigado. Obrigado pela sua inscrição. Chama amigos também para a gente trocar essa ideia. Boa noite. Botafogo deveria fazer uma proposta para os jogadores aqui no Brasil. Abraço, Botafoguense, de Pedralva, Minas Gerais. Beijo para Pedralva, Minas Gerais. Terra boa, Minas. Terra do cafezinho, pão de queijo, das lavouras de café. Rapaziada. Boa, coisa boa. Rapaziada de todo o Brasil aí acompanhando a gente. Fico muito feliz que tem uma rapaziada de outros lugares aí nos acompanhando. Para quem não sabe, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Eu sou... Caralho, isso aqui está entortando toda hora. Eu sou de Niterói para a rapaziada que não sabe. Eu moro em Niterói, nascido e criado do outro lado da poça, né? Ó, Filipe Eto falou, Pantaleão deve ir para o Internacional. Não é que deve ir, mas o Inter está na frente na concorrência. Beleza, Filipe? Brasília, Distrito Federal, Botafogo. Roberto lá de Brasília está sempre presente aí também. O cara tem muito Botafoguense de Brasília, né, rapaziada? Eu vejo bastante Botafoguense em Brasília. Tem uns dois ou três amigos aí. Botafoguense, caraca, essa câmera está entortando toda hora, rapaziada. Que isso? Fica alinhado, pelo amor de Deus. Acho que agora está um pouco melhor. 690 inscritos, rapaziada. Apareceu para mim aqui agora. Gente, faltam 10 inscritos para a gente chegar aos 700. 10 inscritos para a gente chegar aos 700 aqui no canal, rapaziada. Porra, vocês estão ajudando para caramba. Tem duas semanas que eu voltei com o canal. Em duas semanas a gente saiu de 120 aí, cara, para quase 700 inscritos. Gente, vocês sabem o quanto isso é importante para mim e para o meu irmão. O meu irmão não está hoje na live aqui com a gente. Mas, cara, já temos um crescimento muito absurdo em 15 dias. De 120 para quase 700, cara. Isso é muito legal. Fora as horas assistidas. Então, muito obrigado a todos vocês que estão nos abraçando aí nessa nossa proposta, no nosso trabalho. Eu não estou ganhando nada com isso. Em questão financeira, eu estou ganhando admiração, o apoio de vocês, o que é muito bacana. Tá bom, rapaziada? Muitíssimo obrigado pelo apoio de todos vocês. Cruz, Ceará. Um abraço para o pessoal do Ceará. Terra boa. O nome do Fernando Sobral já foi citado dentro do Botafogo. Ceará pediu 2 milhões. Não, não foi citado. Boa noite. De Aracaju, Sergipe. Sergipe, Aracaju. Rapaziada do Nordeste também está chegando aí, hein? Sou do outro lado da força. Você sai de onde, Joveci? Sai de onde? Dá um aloe. Botafogo poderia ir atrás do André, volante do Fluminense. Já pensou que o cara do Flu queria ser instalado? É, falaram isso aqui na live, que o Botafogo poderia ir atrás dele. Bom jogador. Bom jogador André, tá bom? Bom jogador. Internacional. Só porque mora lá no... Eles acham que são malandro. Vivem só de olho no desenvolvimento do fogão para tentar atravessar os negócios. Sim, sim. É o que eu falei. Os caras pararam de procurar na Wikipédia e vieram... E vieram para o scout do Botafogo. É mole, rapaz. É mole. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos atualizar. Ah lá, tá essa porcaria desse negócio entortando de novo. 691. Nove inscritos para 700, rapaziada. Nove inscritos. Rapaziada, mandando áudio aqui no WhatsApp. Daqui a pouco eu escuto o WhatsApp web aberto aqui. Daqui a pouco eu vejo. Não vai dar para ver agora, não. Me enganei, sou de São Gonçalo. Você é de São Gonçalo, já ouviu? É, eu do outro lado de lá para cá e do outro lado da ponte, pô. Até meu vizinho aqui, pô, de São Gonçalo. Coisa boa, meu camarada. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Eu já estou de apontem garrafo. Eu fiquei happy. Aí, ó, São Gonçalo, pô. Fazer a de São Gonçalo é boa. Frequentei muito. Maracani, Bahia. 20 mil habitantes. Rapaz, 20 mil. A cidade pequena? Caraca, 20 mil habitantes. Um beijo para Maracani, Bahia. Derrabou. Não fui na Bahia. Não tive oportunidade ainda. Eu tenho um amigo, Lucas. Eu esqueci. Deixa eu ver aqui o nome da cidade dele. Deixa eu ver aqui. Ele é de Irará, na Bahia. O Igor é de Irará. Acabei de ver aqui. Sou mesmo. Nunca fui na Bahia. Meu irmão já foi a Salvador. Eu tenho muita vontade de ir, mas ainda não tive oportunidade, rapaziada. Recurso financeiro está um pouco em falta nesse momento. Mas muito obrigado para todo mundo aí, rapaziada. De outros estados, outras cidades, conversando. Muito bacana. Cara, já teve gente na minha live aqui que apareceu. A gente viu um exemplo hoje. O cara do outro lado do mundo aparecendo aqui. Rapaziada, brinca aí. O Nicola Turco já apareceu aqui na live também. Então, a gente vê aí uma boa galera aparecendo. Muito obrigado pela presença de geral. É por isso que eu continuo, rapaziada. Vocês são o motivo pelo qual eu continuo aqui com o canal. Vocês são muito bravos, rapaziada. Faltam sete inscritos para chegar a 707. É fogo, rapaziada. Sete é fogo. Vinte e quatro pessoas, sessenta likes. Rapaziada que não curtiu ainda, curte aqui embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. É muito importante para mim isso, rapaziada. Vocês dando uma moral legal. Aliás, independente do futebol, gostamos muito do Brasil e Israel. Em 2019, quando aconteceu o desastre da Barra de Minas Gerais, nosso coração estava com os brasileiros. Enviamos uma delegação do exército para ajudar. Aí, bacana. Bacana, muito bacana. Maneiro mesmo. Caraca. I didn't know about that, Eddie. I didn't know about that. Thank you for your help. We appreciate that. Thank you so much. And you know you're always welcome in my live stream. Always. Come when you want to and talk to us. Cara, que maneiro. Que bacana. Acho muito maneiro isso, cara. Rapaziada comparecendo de verdade. Ih, rapaziada. PSV botou até fotinhos da Ave hoje. Olha lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, atualização, né? Do Oiyama. Botafogo teve reunião para fechar os últimos detalhes aí. Contrato até 2025 com o Oiyama. Mas, rapaziada, contrato bem longo com o Oiyama aí, hein? Pô, Cacete, aí deu outra porrada. É porque é o seguinte, rapaziada. Eu tenho um tripé que está preso aqui à câmera. E uma das perninhas aqui do tripé está muito próxima do meu pé. Toda hora está dando porrada nisso. Foi mal. Aí, deixando tudo torto. Ai, que ódio. Puta merda. Desculpa aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Você podia tentar fazer as suas lives no horário que não tem qualquer ninguém. Outras lives foram agora junto com a sua. Wesley, como eu falei, cara, eu estudo a tarde toda, cara. Eu estou no curso preparatório. Então, fica muito difícil para mim. Eu não posso fazer a live na parte da manhã nem na parte da tarde. E muito tarde para mim fica complicado porque eu acordo muito cedo para estudar. Então, para mim já fica complicado. Eu não consigo trazer entre seis e sete horas que eu começo a minha live. Você acredita que podemos lotar o Newton na estreia contra o Corinthians? Sou inscrito, Macaé, Rio de Janeiro. Evaldo, não acredito que possa lotar. Acredito num público... Vou chutar. Se tiver... Vamos lá. Se tiver com o time já todo completo, bate uns 20 e poucos mil. Se não tiver com o time completo, vai uns 8 mil. Você é de Macaé. Muito obrigado. Beijo para a Macaé. Conheço o Praia de Mitiba, Praia do Cavaleiro, Praia do Campista, Lagoa de Imbuacica. Já fui muito a Macaé. Tem um grande amigo meu de lá, o Thomas. Família dele, família Nespoli. É toda de Macaé. Um beijo para a família Nespoli. Grandes amigos que eu tenho lá. Saudade de Macaé. Saudade. A última vez que eu fui foi na Lagoa de Imbuacica, no evento de rock'n'roll. No Lagoa Rock. Muito bom. Rapaziada que não sabe, gosto muito do rock'n'roll, tá? Curto muito. Anos 90, anos 80, até os jogos mais atuais. Então, gosto muito, rapaziada. Com essa cara de pagodeiro do cacete aqui, eu adoro rock'n'roll. O Iama tem 25 anos. Deixa eu conferir uma informação. O Iama tem 25 anos. É de 97, 30 de janeiro. Mesmo ano do meu irmão. Cara, a gente tocou essa merda de novo. Puta que pariu. Boa tarde. Saudações ao Vinegre. Saudações, Marinho. Espero que o Red Scout tenha na lista lateral esquerda o Diego Laxal. Também joga em outras posições. Matisse, ser atacante, artilha 2021. Eu não conheço jogadores, tá? Estou sendo bem honesto. Mas eu vou confiar na tua palavra. Tem que trazer outro voante. O Iama não pode jogar a Copa do Brasil. É, mas a gente já está vendo aí o Patrick de Paula. Patrick de Paula é voante. Tem o Gabriel Pires que está em pauta, mas o Gabriel Pires aí afastou um pouco. Mas tem atuado como camisa 10, tá bom? Lá no Algarafa. Não sei do Rafael Carioca. Eu acredito que... Sendo bem otimista, tenha um desfecho legal. Não sei os valores. Ele já desmitiu informação aí de que estava pedindo 600 mil. Mas vamos ver, rapaziada. Vamos ver, tá? Deixa eu dar uma atualizada aqui. Eu vou falando com vocês e atualizando as coisas. Banote, cheguei agora. Quais as novidades, Carolina? Um beijo, Carol. Obrigado pela presença. Então, Carol, a gente... Vou fazer uma breve resumida aqui. Cavani, ao que tudo indica, não recusou ainda o Botafogo. Botafogo fez uma nova investida por ele. Não jogou a toalha. Zahravi voltou à pauta, tá bom? Caio Pantaleão está sendo negociado, mas o Inter está à frente da negociação. Patrick de Paula, muito próximo. Inclusive, foi tirado já do Clássico, do Palmeiras. Não vai atuar. Foi tirado da relação. Então, tudo indica para um desfecho positivo. O que mais nós falamos, rapaziada? Tabata. Falamos do Tabata. Não houve mais negociações por ele. Gabriel Pires estagnou também. Oyama contrata até 2025. Já encerrando a negociação aí para a gente repatriar o Oyama. Beleza? Ah, o Gustavo Sauer. O Botafogo fez a primeira proposta pelo atacante. Gustavo Sauer, que é brasileiro e atua no futebol português. Está lá no Boa Vista de Portugal. Tem 28 anos, atua pelas duas pontas. O Botafogo fez o primeiro contato aí por três anos de contrato de jogador. Primeira investida. Ofereceu seis milhões e meio de reais. Três anos e 65% dos direitos. O Boa Vista recusou a primeira oferta do Botafogo. Está bom? Negociações continuam em andamento. Não finalizou porque tem outras propostas mais interessantes pelo atleta. Está bom? Leandro chegou à tarde. Salve, Leandro. Você iria com foco total no Brasileirão ou na Copa do Brasil? Brasileirão, Lucas. Brasileirão. A Copa do Brasil, como eu falei, é a cereja do bolo. A gente tem que focar em se manter na elite do futebol. Imagina só, ganha a Copa do Brasil e capa a Série B. Palmeiras, aconteceu isso. Aconteceu isso. Acho que o Palmeiras... Foi com o Palmeiras? Caiu e disputou... Disputou a Libertadores, o Sul-Americano. Tinha sido campeão de alguma coisa. Não lembro. Não lembro agora. Tinha ganho alguma coisa e disputou a Libertadores, o Sul-Americano. Enfim, estando na Série B. Não lembro, rapaziada. Vocês me perdoam, eu estou com a memória ferrada. Mano, o Cavani recusou a proposta do Botafogo. Já comentou sobre isso ou não? Olha só, Leandro. Ele não recusou o Globo Esporte. Se corrigiu na informação, tá bom? Falou que foi uma notícia que foi postada precocemente. Então, as negociações continuam e o Botafogo não jogou a toalha pelo Cavani. Mas o Zahavi voltou ao foco. Tá bom? Acredito que neste momento o Zahavi seja um cara mais viável do que o Cavani. Caraca, eu odeio quando o negócio tá meio ferrado aqui e fica caindo toda hora. Rapaziada, 693 inscritos. Faltam 7 pra chegar a 700, hein? Faltam 7. Cara, eu tô com alergia. Tô quase espirrando aqui, rapaziada. Nossa Senhora. Nossa, eu odeio quando fica vivendo essa vontade de espirrar e não espirra nunca. 3 milhões e meio, eu acho um bom salário. Pelo Cavani? Maluquice. Maluquice. Pra pagar isso pelo Cavani, tá as 3 jogadores de 1 milhão e 200 aí. De 1 milhão e... 1 milhão e 160. 1 milhão e 150. Enfim. Maluquice. É absurda pagar isso pelo Cavani. Cavani quer ganhar 50 milhões anuais. É, mas isso aí já foi recusado pelo Botafogo. Zero possibilidade de isso acontecer. Isso aí é maluquice. 3 milhões e meio pelo Cavani? Que maluquice. Porra, para de cair celular. Cacete. Porque o meu celular é webcam, rapaziada. Tá vendo? Tem que usar o celular pra ficar de webcam, mano. Tô com grana pra comprar webcam agora não. Esse celular já... Tem um tempo, paguei na época que eu tava empregado, então... Tô usando ele de webcam por enquanto. Deixa eu dar uma olhada aqui se temos alguma atualização. Rapaziada, ó. Mas é o Cavani, Leandro. Com todo o respeito que seja o Cavani. Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Rapaziada, temos uma hora de live. Muito obrigado pra quem ficou aqui até agora. Quem tá desde o começo. Quem tá chegando agora. Temos 64 likes aí na nossa live. Quem ainda não curtiu. Rapaziada, clica no botãozinho aqui embaixo. Tá aquela curtida. Não vai tirar um segundo de vocês. É só curtir a live aqui. Ajudar um amigo. Compartilha a live nos grupos de Botafogo, rapaziada. Se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito. Só faltam 7 inscritos. Pra gente bater os 700 no canal. Eu e meu irmão. Meu irmão que não está presente na live aqui hoje. Temos um sonho de chegar a mil inscritos aqui no canal. Pô, vocês já estão colaborando pra caramba. É muito legal esse apoio de vocês. Vamos dar esse gás. Acredito que até o final do ano a gente consiga esses mil inscritos. A gente saiu em duas semanas de 120 pra 700 aí quase. Então, acredito que vocês deem essa moral aí. E se hidratem. Não tenho pedras no gente. Eu nunca tive, não imagino a dor. Mas deve ser uma porcaria. Loucura pagar isso no jogador. Traga um estresse com esse montante de grana. Mas aí quem manda é o texto. Exatamente. Eu acho mais viável trazer os três jogadores com salário na faixa de um milhão e pouco. Não tem nenhum. Mas como era sobre o Lian José, sabe de algo, irmão? Uma opinião é um ótimo nome. Não tive nem informação sobre ele. Caraca, meu irmão, olha lá. Ô, cara. Olha lá. Olha a calvície no homem. Obrigado, pai, pela genética. Vinícius falou, acho que foi isso mesmo. Palmeiras caiu pra Série B e ganhou a Copa do Brasil. Juventude em 99 caiu da Série A e ganhou a Copa do Brasil. Exatamente. Exatamente, Vinícius. Palmeiras acho que ganhou a Copa do Brasil. Aí caiu pra Série B e disputou a Libertadores. Foi um negócio desse. Deixa eu atualizar aqui. Vamos ver se a gente tem mais um inscrito, hein? Vamos ver. Ou se empacou nos 693. Tá parado nos 693. Faltam só sete. Rapaziada, é braba demais, cara. Vocês são muito brabos. De verdade mesmo. Bom, rapaziada. Eu vou fazer o meu ritual aqui. De mandar aquele abraço pra todo mundo que compareceu na live desde o começo, tá? Já tem mais uma hora de live. Eu tenho que finalizar alguns compromissos particulares meus aqui, tá? Bruno Gasperi, meu irmão. Meu irmãozão, amigo de infância aí. Conheço o Bruno desde que eu tenho uns 9 anos de idade. É um moleque que, apesar de não gostar de futebol, comparece nas lives pra me ajudar. Um beijão. Te amo, moleque. Cristiano Souza, Vitor Cozendei, Patrick Martins, o William, Melissa Fonseca, Lucas Fernandes, Val Cicley, Roberto Freitas, Lucas Lima, meu irmão, compareceu, Gabriel Vila Nova, Pedro Rodrigues, Camila Dublin, Wagner Ribeiro. Vamos passando aqui devagar pra ver se eu não pulei ninguém. Já falei, já falei, já falei, já falei. O Adi Hanogue, thank you, brother, for coming on my live stream. Cara, de Israel, que apareceu aí. CR7. Os caras são fodas. Felipe Costa, sempre presente aí também. Vinícius Oliveira, Lucas Nunes, Evaldo Reide, Wesley. A Zera chegou aí em peso. Jô Bessi, novo inscrito do canal. Davi Martins, Carlos Luiz Braga, de Minas Gerais, Felipe Pedro, Francisco Muniz, Valquiro da Silva, lá de Aracaju, Sergipe. Vamos ver se falou mais alguém aí. Canta aí que a Samba Marinho tá sem presente. Carolina Tavares, um beijo, obrigado. Leandro chegou na nossa live também. Wesley, logo, logo, mano, você chegar, mas eu acredito sempre que der, tento fazer lives em outro horário sem ninguém pra atrapalhar. Vamos tentar, Wesley, eu vou tentar encaixar nos horários aí dos estudos. Rapaziada, vamos fechando por aqui hoje. Já temos mais de uma hora. Muito obrigado a quem compareceu, rapaziada. Eu tô aqui por causa de vocês. Eu sou um mero coadjuvante. Quem manda nessa live aqui são vocês. Denis Ramos, sempre presente aí também. Chegou na hora que eu tô fechando a live, Denis. Pô, mas relaxa que a gente vai ter mais lives aí pra conversar. Como eu falei, não é todo dia que vai ter live, porque eu tenho outros compromissos. E não é sempre que dá pra fazer as lives. Gostoso. Caraca, Felipe! Caraca, meu irmão! Olha você na live, cara! Que isso! Beijão, seu safado! Obrigado pela presença! Caraca! Até Felipe chegou na live, meu irmão! Tamo junto, tamo junto, cara! Chegou no final da live, mas chegou. Porra, cara! Muito maneiro você por aqui. Muito maneiro você por aqui, cara! Obrigado pela presença! Saudade de você! Safado do cacete! Rapaziada! Beijão pra todo mundo que compareceu! Muito obrigado! Aldefran também chegou na hora que a gente tá fechando. Mas um abração pra você também, Aldefran! Rapaziada, até a próxima! Traremos outras lives. Como eu sempre falo, o foco não é no resultado. O foco é no processo. Porque o resultado, ele é só consequência de um trabalho bem consolidado, bem realizado. Botar fogo de futebol e regatas e nada mais, rapaziada! Beijão, boa noite! Até a próxima! Tchau!